Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malenzo202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo desse soco! Desse soco! Gênio quiz aqui pra vocês, né, senhores? E, cara, como eu disse pra vocês no nosso último comentário e comentários que eu ia tentar me redimir aqui na questão da geografia, né? Porque eu sou a pessoa que... Eu sou ruim de geografia, senhores, eu sou muito ruim. A gente tem vários e vários vídeos aqui no canal provando isso. Se você já assiste o canal há um tempo, você sabe, né? Assistiu o último comentando comentários, também sabe. Eu sou muito ruim de geografia. E eu prometi pra vocês que eu ia dar a minha última chance na geografia e nada melhor do que de fazer isso no Gênio Quiz, né? Vocês gostam tanto desse jogo, senhores? Eu também amo esse jogo, sim, amo muito, né? E decidi trazer aqui um Gênio Quiz de geografia. Ai, senhor do céu, vamos lá. Vamos começar essa boçanha. Já deixa o seu gostei aí, senhores, porque eu só vou continuar jogando esse Gênio Quiz se tiver muito gostei. Então já faça a sua parte aí e deixa o seu. Começar. Vamos lá. Calma aí que eu preciso respirar. Qual desses países não faz parte do Mercosul? O Mercosul, eu acho que é composto de países da América do Sul. Ó, já eu acho que é Cuba, porque Cuba fica na América Central. América do Norte é a parte mais de baixo. Acho que é Cuba. Boa, moleque. Olha, garota aqui! Isso é o Canadá, senhores. Muito bem. O maior país por área territorial. Eu jurava que era a Rússia, mas pelo jeito não é a Rússia. O Canadá é bem grande também, senhores. Eu não sei o tamanho da China. Eu sei que tem muita gente que mora na China. Eu vou chutar? Vai, quem é a China, mano? É a China. Fala, fala. Não sei o tamanho da China. Então não me julga. Eu acho que é o Canadá então, porque eu já falei desde o começo que o Canadá era grande. Vamos lá. Cuba, Canadá, Canadá. Boa! Se eu tivesse seguido o meu instinto, a gente tinha acertado, né? Qual a cidade mais populosa do mundo? Beijing. Boa, moleque. Por quê? Porque na China tem gente pra caramba. O que que tava escrito? Eu não li. Eu vou clicar em qualquer... Eu não li. Eu não li o que era pra fazer. Já começamos o quê? Errando tudo. Selecione onde fica a capital do Brasil. Ok. Fica em Brasília, que é... Eu acho... Fica em Goiás, né? Na verdade, né? Em Goiânia. A capital do Brasil é Brasília. Goiás eu acho que é aqui. Boa, moleque. Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela. Que merda é essa? Eu vou chutar que é Uruguai. Sabe por quê? Porque tem um bagulho azul e tem azul no Uruguai. Olha aqui! A dedução da garota. Qual tem a melhor educação? Estados Unidos, Holanda, Noruega ou Singapura? Noruega. Uh, chutei a Holanda. Tava jurando que era Noruega. Agora Noruega fica na Europa, né? Eu vou chutar, senhores, que é a Holanda. Porque eu acho que os Estados Unidos... Mas se bem que os Estados Unidos... Os Estados Unidos é onde tem... É o país mais envolvido do mundo, se eu não me engano, né? Não é. Era a Holanda, quer ver? Ou é a Singapura? Eu tô aqui subestimando a Singapura. Se for a Singapura, eu vou ficar boladamente bolada. Holanda! Piado, era a Singapura. Agora, você aprendeu aí uma coisa. A melhor educação do mundo era a Singapura. Singapura. Olha, que loucura. Vamos lá. Qual que é a língua mais falada do mundo? Eu tô na dúvida entre o inglês e o mandarim. Porque o mandarim, muita gente na China fala mandarim. E a China tem muita gente. Mas eu acho que é o inglês. Quer ver que era o mandarim? Mandarim! Aí, moleque, viu? Eu não sou tão burra assim não, viado. México é banhado por qual oceano? Você quer me ferrar? É... O México... Eu acho que ele é banhado por dois oceanos. E eu acho que é o Pacífico e o Atlântico. Boa, moleque! Porque tem oceano... O México é um dedinho. Aí tem o bagulho daqui e o bagulho daqui, entendeu? Então são dois. Relacionem as colunas. Tequila. México! Carna... Por que que só sobrou o Brasil? Brasil. Hamburgo... Bugou! Bugou, gente! Bugou, viu? Que lindo! Gostei dessa bugada. Pode ter mais vezes. Qual destes países não é vizinho do Brasil? Eu acho que é o Suriname. Tenho quase certeza. Viado, o Suriname não é na Ásia? Onde é o Suriname, mano? Guiana francesa, Equador e Peru. Suriname! Qual destes países não é vizinho do Brasil? A Guiana francesa, eu sei que fica em cima. E aí eu não sei se ela fica ali em cima do Brasil. Mas acho que sim. O Equador... Eu tô na dúvida... Eu acho que é o Equador, mano. Equador. Boa, moleque! O Equador é um pouquinho mais acima. Se eu não... Assim... Não sei. Países baixos. Suécia, Holanda, Rússia e Polônia. Eu acho que é a Suécia. Eu acho. Eu não sei. Países baixos, países baixos. Eu sei que tudo fica na Europa. E na Europa tem os países baixos. A Rússia fica mais pra cima. Eu acho que a Rússia não faz parte dos países baixos. Eu vou chutar a Polônia. Se for a Rússia, viado. A única que eu falei que eu acho que não é. Se for a Rússia, viado. Aí eu vou ficar louca no Jiraya. Holanda. Ok. Pelo menos não era a Rússia. Eu me sinto um pouco melhor, entendeu? São quantas estrelas? Na bandeira ou aqui na parte de... Eu acho. O número da bandeira é o número de estados. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então eu vou chutar que são 27. Muito bem. Qual desses faz parte do Reino Unido? É Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte. É Inglaterra. Eu acho. Eu acho. Eu não sei. Por que você fala Reino Unido? Eu lembro da rainha. Porque é um fucking reino. Ai, eu odeio esse jogo com todas as minhas forças. Temos Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Ah, tem Irlanda do Norte, viado? Eu não sei se existe Irlanda do Norte. Eu acho que só existe Irlanda. A Escócia é onde a galera usa a saia. País de Gales. Mas eu não sei nada do País de Gales, moleque. Então eu vou chutar que é ele. Vai à Escócia. Porcaria. É Irlanda do Norte. Existe Irlanda do Norte. Eu não sabia disso, gente. Mais uma coisa. Anota a nossa pedaninha aí. Outra coisa que você aprendeu aqui no Gênio Quiz. Irlanda do Norte existe. Irlanda do Norte. Eu cliquei. Ai, já sei. Eram todos. Todos eles são Países Baixos. Todos. E a Irlanda do Norte existe mesmo, então. Que loucura. Enquanto eu vou passando de questão pra chegar onde a gente estava, por que você não se inscreve no canal? Clique aí embaixo no botão vermelho escrito e inscreva-se que tem aí embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo. Porque se você não se inscrever, você não vai receber os vídeos, cara. Só assiste quem é realmente inscrito, mano. Então se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. E Países Baixos é aqui. Todos. Quer ver? Não foi. Ah, não é. Não é essa questão. Eu tô ficando louca. Isso é porque eu tô aqui querendo que você se inscreva. Se eu não se inscrever, uma culpa é sua. Qual desses países vai ser Países Unidas? Todos. Que poção é essa. Arraste a capital para seu país. Eu não sei que... Calma. Isso aqui é Equador. Ou é Colômbia? Senhoras, faz a gente me ajuda aí nessa questão. Comenta aí embaixo qual é a capital de cada coisa aqui. Entendeu? Porque aí a gente... A gente se ajuda. Deixa o seu gostei. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos de Gênio Quiz, senhores. Pra se inscrever é só clicar na minha cara que está aparecendo ali do outro lado. Ou clicar no botão vermelho escrito inscreva-se. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu provei que eu não sou tão ruim de geografia assim como você imaginava. Talvez seja só geografia do Brasil que seja ruim, né? Ai, complicado. A gente vai ficando por aqui. Um beijo da loira e eu fui!